Você que tem sete anos de azar quando você quebra o espelho? Olha, gente, eu já acredito. Você é supersticiosa? Eu não sou, não. Eu sou, você não é não? Eu não sou, não. Eu não acredito em nada disso. Não? Não. Mas a gente não vai abordar isso, não, gente. Mas eu não acredito que tenha esses sete anos. Eu acredito, assim, que quando um espelho quebra, alguma coisa acontece, tem alguma coisa. Você tem, Suyane, algum tipo de superstição? Você tem isso com você? Eu tenho, assim, algumas coisas que... Porque tem superstição, tem toque. Você tem superstição, Suyane? Tem, não tem? Tem superstição, com espelho quebrado. O espelho da minha bolsa quebrou. E aí eu amo essa minha bolsa da Balenciaga. Ela tá encostada lá em casa, porque eu fiquei com aquela superstição. Eita, eu andar com essa bolsa, com esse espelho quebrado, e pra consertar, dar um trabalho danado. E aí eu fiquei com essa superstição. Então você tem também, cara? Também tem. Se eu tiver algum espelho quebrado em casa, já joga fora. Já não é pra usar novamente. Você vai ver que assistiu o quadro hoje, o nosso conteúdo, pra deixar de jogar fora. Nada de jogar fora. Pois, bora ver esse quadro. Dizem que quebrar espelho dá azar. Você acredita? Deixando as superstições de lado, uma coisa é certa. Com os restos e cacos, é possível dar vida a muitos outros objetos. E você, gosta de um toque vintage e romântico na decoração da sua casa? Esse modelo de espelho tem mais de 300 anos e permanece como objeto de desejo de muita gente. Símbolo da decoração romântica e provençal. Bom, e o seu Tomás trabalha há 41 anos fazendo, reaproveitando pedacinhos de espelho. Uma das técnicas que ele aprendeu em Bruxelas foi a técnica de montar os espelhos venezianos. Aliás, os espelhos venezianos, vocês só encontram os originais em leilões. Mas essa técnica, ele trabalha e faz a montagem de uma réplica perfeita. E a gente vai ver o passo a passo. O veneziano tem muitas opções de morfologia. Quando o cliente chega aqui para fazer um modelo, ele traz um modelo e a gente automaticamente vai para o computador e faz esse modelo, certo? Assim como esse espaço aqui, ó, que a gente está inserindo nesse aqui. Daqui, vai para a mesa e vamos cortando peças de um por um em cima do tamanho que o computador estipula. Feito isso aí, a gente vai para a câmara de jato para fazer esse trabalho de desenho, certo? Nós temos essa máquina que desenha aqui, certo? É o sistema de jato e de sucção, ok? E, como também, o bisoteio que começa rebaixando o cristal e depois dá um polimento de bode e no final ele se transforma nisso aqui. Todo esse material, ele é feito estritamente manual, é estritamente artesanal, certo? É isso aí. Podemos fazer bandejas, podemos vestir o veneziano. E aqui a regra é não jogar nada fora. Essa caneca de chope aqui, por exemplo, tem milhares delas aqui para o seu Tomás reaproveitar. Usar uma técnica de lapidação para a peça ficar perfeita e voltar a ser usada novamente. Aqui, ó, vocês podem ver que esse vaso é como se fosse um tubo para armazenar rolhas de vinho. Pode ser também para essa função, ele será transformado em um vaso. Bom, vocês viram aí, né? Para cada caso, uma solução. Nada se perde, tudo se transforma. Até a próxima. Olha, a gente falou em superstição, mas o foco principal é ressignificar, é reaproveitar. Vocês viram aí que nada se perde, tudo se transforma. Então, se você tem algo em casa que pode ser transformado, nada de jogar fora, gente. A gente precisa aproveitar, a gente precisa... Se você tem dúvida, pesquisa o que eu posso fazer com aquele espelho, o que eu posso fazer com aquele vaso. Vocês viram o vaso quebrado? A dona do vaso levou lá para ele ressignificar. Então, a ideia é exatamente essa. É reaproveitar, ressignificar. Nada de jogar fora. A gente vai estar poupando o nosso dinheirinho, né, Carla? Com certeza. E contribuindo com o meio ambiente. Ah, eu vou levar a minha bolsa lá para ver se ele dá um jeito nela. Ó, e os pedacinhos de vidro, de espelho, ele faz os espelhos venezianos. Que são os espelhos da antiguidade, antigos, tem mais de 300 anos. E aí, você viu aí que ele adquiriu essa técnica em Bruxelas, né? Os espelhos venezianos, eles surgiram em Veneza, na Itália, mas ele aprendeu essa técnica em Bruxelas. E vem há 41 anos fazendo espelhos venezianos, reaproveitando os espelhos. Então, se você tem em casa um espelho, eu aconselho que você procure um artesão para reaproveitar esse espelho. Nada de jogar fora, viu, Sônia? Ou procure ele, hein? Maravilhoso. Nada de jogar fora. Vamos reaproveitar, gente. Ou a gente procure ele aí, né? Exatamente. O indicado é que você procure um artesão, como é o caso aí desse artesão que a gente descobriu e que trabalha super bem. E que você descobriu por acaso, né, Carla? Por acaso, saindo da TV, passei e vi a loja dele, parei de gopar. É aqui e vi a loja dele.